E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Geopolítica Simulator 3, este é o canal do Rizão, estamos na campanha de Cuba. Como eu comentei com vocês, nós estamos numa briga frenética pra manter isso aqui, nosso PIB tá caindo, o crescimento tá aumentando um pouquinho, mas o PIB tá caindo. Eu descobri um bagulho sinistro, olha aqui ó, 2 trilhões de economia é com social security e mais 1 trilhão com saúde. Então a gente tipo, tem 4 trilhões em gastos com saúde, tá entendendo o que significa isso? É muito dinheiro, muito. Eu já cortei um monte de coisa aqui, é, cadê, health, cassete, health. Já cortei um monte de coisa aqui ó, só que esses caras aqui não causam muita diferença, tá vendo ó, 19 bilhões e tal, é, ó, 1 bilhão. Ela é bobeirinha, eu cortei uns pesados aqui, assim, tipo, 53 bilhões, só que agora já tá caindo, já tá saindo pouco, tá vendo ó. Ó, já não é mais tão, assim, é quantidade mesmo. Acontece o seguinte, a Israel tá brigando com a Jordânia, e foda-se Israel e Jordânia, né. Porque eu não sou aliado de Israel, e não sou aliado da Jordânia, mas a Jordânia tá passando saco na, em Israel. É, eu acho que a Jordânia vai anexar a Israel, não duvido muito não. É, algumas coisas que eu fiz aqui, vamos dar play aqui, porque eu acabei de cortar a taxa da saúde de novo, então tá meio cagado. Finanças públicas melhorando, tá uma porra nenhuma, é que eu cortei gasto pra caramba. Cortei gasto na indústria, cortei gasto em tudo, a gente não tá construindo arma militar por enquanto, ó, já caiu de novo. A nossa dívida deu um pulo pra 62% do PIB, ou seja, tá frenético o esquema aqui. É, ó, ainda bem que o Brasil tá emprestando pra gente 5 trilhões, uma taxa de 0,10, senão a gente tava na merda. O que que eu fiz? É, eu fiz aqui uma porrada de usina. Porrada de usina aqui, aqui também. Aqui. Fiz um monte. Aí tem essas aqui que a gente ainda tá esperando ficar pronta. Por quê? Ah, é, porque a gente ainda tá dependendo muito de combustível fóssil. E... E aí a gente tá gastando muito. Inclusive a gente tá com 3 mil aqui. É, isso aí é a guerra com a Noruega. Ó, os gastos não param de subir o tempo todo. O tempo todo o negócio subindo. É, fecha aqui. Mas enfim, o que que eu quero fazer? Eu quero... É... Pegar esses nossos gastos com combustível e passar a vender combustível, né? A gente tá com muita grana em cima. Eu construí algumas coisas também aqui, ó. Aqui de... Ah, já ficaram prontas, inclusive. Ah, caraca. Não, vai se fuder, mano. Vai sair daqui, não. Se quiser, pede as contas. Ah, você vê, ó. Eu fiz alguns aqui, ó. Pra dar uns petróleozinho, mas... Por incrível que pareça, o Canadá tá cheio de petróleo. Mas eu não acho aonde extrair essa merda, velho. Vê, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, very weak, tá vendo? Tudo aqui no Canadá é very weak de petróleo. Eu não achei nenhum bom, very well, nada. Olha, ó. Então, tipo... Cadê o petróleo? Não é não? Ó. Ó, bosta. A wiki. Vou botar um bolinho de petróleo aqui. Vamos ver se aqui em cima a gente acha alguma coisa de petróleo. É, ó. Tudo very weak. Tá vendo? Já tinha vindo aqui, ó. Mas, né? Vai que às vezes a gente passa despercebido algum. Ó, tudo very weak. É. Sinceramente... Uma bosta. Olha. Uma bosta. 5.12. 5.12 bilhões aqui na... 5.12 bilhões aqui na... É, 5.12 bilhões... 5.12 bilhões transferidos. Bem, nossa grana tá caindo aqui. O que eu tô pensando em fazer? Meio que um ataque desesperado. Ó. Tá aqui mesmo. Mandar mais avião pra cá. E tentar... Tomar Arábia Saudita. Eu acho que é uma boa opção. Cadê? Tá, cala a boca aí, mano. Vou baixar seu som, que você tá falando muito alto. Ok. Vocês tão falando muito altinho. Ok. Tá. Eu acho que é isso aí, galera. Acho que a gente vai ter que fazer isso. Eu vou puxar os nossos helicópteros. Pra cá. Deixa eu ver se você vê helicópteros. Tá vendo? Merdas gerais. Não, tô vendo o helicóptero. E vou puxar... Esse 193 aviões aqui. Vamos fazer pra cá. E eu vou mandar um ataque, uma Blitzkrieg pra cima do... Aqui do... Arábia Saudita. E boa. Aqui tem um lugar aqui que tá... Cadê? Cadê aqui? Esse aqui... Aqui também. Vou mandar esses caras pra cá. Essa nossa base aqui, no Egito. Olha aí. Eu sei, mano. Que a... Nossa... Nossa National Defense que ele tá falando isso aqui, galera. Olha isso aqui. Olha que lixo. 3 mil soldados. Porque demora, né? Pra conseguir soldado. Então... Olha o lixo da porra. Secret Service. Vamos mandar esses terroristas aqui pro saco. É, porque o nosso excesso tá baixando. Fren... Olha isso aqui, ó. A gente precisa de recurso. Não vai ter jeito. Vamos ter que... Vamos ter que passar os caras no cobre mesmo. Não vai ter jeito, não. Abasta e chega. Ahn... Sim. Vamos botar um satélite aqui bem... Já tem um aqui. Vamos botar ele aqui, assim, ó. Opa! 3 bilhões de suplos. Baixou já um pouco aqui, ó. Nosso débito. Porque puta, respirar, né? Olha isso aqui. Quanto a gente tá gastando de débito. Nossa, é uma fortuna. É uma fortuna. Ahn... Pera aí. Hum... Pera aí. Deixa eu ler isso aqui. Nosso agente infiltrado descobriu que os caras da... Suíça. Ahn... Ou seja... A Suíça tá dando grana Pra esses filhos da puta meter pau aqui na gente. Tá bom. Olha essa nossa base militar aqui. Com isso aqui dá pra tomar. Ahn... Ahn... Aqui, ó. Os caras já tomaram um Naco aqui. Ahn... Foi uma cidade só. Cadê a Diplomacy? Country Info? É. A Eber Saudita vai... Explodir ela. A gente tem um satélite aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, a quantidade de tanque. Ahn... Tá. Isso aí é essa notícia velha. Tá, deixa eu pôr outro satélite... Tem outro satélite aqui, né? Vamos ver esse satélite pra cá. O que que eu acho que a gente tem que fazer aqui? A base aérea deles aqui. Ó, olha só. A gente vai mandar uns Missile Launchers pra lá. Missile Launcher... Cadê? Uma pausa aqui. Missile Launcher... 47... 116... 143... Ahn... Isso aqui, hein? Beleza. Bem, o que que eu tô pensando em fazer? A gente... Vamos esperar o nosso satélite chegar. O nosso satélite tá chegando. Aqui. Ah, tá. O que que é aqui? Nossa, 5.22. Peraí. Se que eu esqueça essa merda... Ahn... Tá, vamos ver aqui. Ó, Missile Launcher... Submarino, cruiser... Tanque pra caralho. Olha isso. Olha isso. Ahn... Então, eu acho que o ideal é o seguinte. Tá chegando mais aqui. Ó, quantidade de caça. Que a gente... Arregasse essas bases aqui. 35 aviões aqui. Vamos subir aqui... Vamos subir aqui o satélite um pouco. Ok. As finanças estão baixando. Calma. 116 aviões... Mais 179 aqui. 500 e pouco helicóptero. 300 e poucos tanques. Tá. Então, o que a gente pode fazer? Ó, 14 aqui. Tá. Então, a gente faz assim. Vamos atacar. Com os caças. Estourar aqui. Depois a gente vai... Aqui, ó. Tem 4 mil soldados aqui. Depois a gente vai estourar aqui. Vamos estourar um a um. Aqui, ó. Com os caças. Porque eles não vão vir com tudo. Pra cima da gente. Ó. Mais 15 caças. O que me... O que me preocupa aqui é a quantidade abusiva de tanques. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ué, tchau, 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 tchau O que é isso que eu tô falando? Míssel Launcher Vamos lá Regaço aqui Vamos ver como é que seria se esse fighter tivesse que vir pra cá Vamos ver Ahn... Accept Sinal da guerra da Itália com a Rússia Vamos ver Ele tá entrando ali no meio Tá, ó Vai tomar baga aqui Beleza, bateu Vamos ver se ele vai tomar baga aqui Tomou Ahn... A Rússia Está nos juntando Bacana Nossa, mano Bacana... 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 Esse é o Launcher, bate aqui. Bate aqui, bate aqui, bate aqui, tá indo, rebuild, tá vamo lá, bate aqui, vamos ver esse cara vai bater aonde, bate aqui, esses tanques estão aqui vão para onde, vão ver, quem tá aqui, Bativia e Belarus, tomara que se anexe ela, Belarus, vamo ver, vamo Opa! Derruba esses caras aí, mano! É, fazer conflito assim é complicado, porque se a gente se expor demais, cadê meu satélite? Vindo na velocidade, cadê o satélite? Ué! Eles derrubam o satélite? Parece que sim, né? Será, vou fazer mais um ataque aqui, vou fazer um ataque para derrubar esse cara aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Aí, fazer mais um ataque ali, dessa vez estourar, ó, ó lá, os mísseis na cara, nossa! Oito mísseis na launcher já é o suficiente para, ó, moer tudo! Ó, agora vai cair tudo! Nossa, perder 100 aviões assim, ó, vai cair! Agora vai perder tudo, olha, ó! Ah, ele vai cair antes! Caralho, velho! Ah, cadê? Os researchers! Bem, depois eu faço isso aqui, velho! Já mandamos um monte aqui, daqui a pouco vai liberar vaga! Ahn... Nossa, perdemos um monte! Ahn... Ahn... Cadê? Vamos mover esses caras também! Esses helicópteros pra cá! Cadê os satélites? É, acho que os caras destroem mesmo! Cadê os satélites? Cadê? Ahn... Assis... As finanças... Estão caindo! Ahn... Vou bater no C aqui, já era, vou ser também aqui, bate aqui, o esbate aqui, o esbate aqui. Vamos lá com os tanques para cá, os nossos caças que estão aqui, os 8, aqui, aqui, não adianta que nele, a inteligência artificial ela zera. Arme, construction, refugi, refugi. Nossa, olha quanto refugiado, caralho. Vamos vir aqui, vamos aqui de novo, vamos pegar mais unidades. Aqui. Novo México. Mandar para cá. Difícil, né, mano? Mandar a unidade lá uma porrada de vez, a bicha vai vindo. Olha isso. É, vai para a base, né, tem que ir para a base, né, mano? Menininha do caralho. Ahn, Fighters. Regaço aqui. Vamos ver. Vamos ver. Aí embaixo. Vai. O que é? 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 Tá, bate aqui. É pesado ali para ele sozinho. Nossa, os helicópteros estão... Eles vão tomar raquetada aqui, bicho, com essa quantidade de tanque Sai daí Ah, nossa, olha, eles já perderam 104 mil soldados Vamos ver Ih, é só Olha lá, pegou tal Foda Esse cara vai lá Aí, vai liberar aqui rapidinho Vou ver, bate aqui Bem, pessoal, a gente vai encerrar por aqui Porque tô vendo que essa guerra vai demorar um pouco mais do que o normal E no próximo episódio a gente continua com a conquista da Arábia Saudita Grande abraço e até mais